Com o programa Lixo que não é lixo, a Prefeitura de Curitiba faz a coleta seletiva em 100% das casas. Das 1.100 toneladas de lixo produzidas por dia na cidade, quase um quarto é reaproveitado. Os programas implantados em Curitiba não resolvem só os problemas de acúmulo de lixo. A população mais pobre se beneficia com o chamado câmbio verde. Ela recebe comida, cadernos e vale-transporte em troca do material reciclável separado em casa. Um feijão e um arroz ajudam muita gente, tanto para ajudar o marido que ganha pouco, né? E muita gente que nem uma aposentadoria tem, ajuda a matar a fome de muita gente. A mãe vai aposentar, a aposentadoria dele vai no mercado, não dá para comprar todas as coisas que faz. Então esse aqui ajuda bem, né? Bispo, Curitiba ainda é uma referência em reciclagem no Brasil? Hoje no Brasil, Curitiba é uma referência, né? E Rio Grande do Sul... Quer dizer, a gente está vendo um vídeo de quase 20 anos e eles já reciclaram 100%. Por que o resto do país não segue esse exemplo? É porque tem mais apoio do poder público lá e a questão acho que também no sul é mais avançado, né? E o problema é da cidade de São Paulo. Vamos dar só um exemplo rápido da cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo são várias leis. Tem a lei federal, hoje existe a lei de uma cidade de São Paulo que as 20 mil toneladas que é produzido no dia, hoje as empresas acabam pegando essa renda que é o catador, que a Francisca coloca mais de 50 anos na avançada de trabalho. Hoje tem lei que não ajuda o catador. Ele, sim, a lei deixa brecha para tirar o trabalho do catador e do catador. Essa lei é municipal ou é federal? Essa lei é municipal do município de São Paulo, a lei 14.973, que ela diz o quê? Que as empresas hoje, quem produz acima de 200 quilos diários, tem que contratar uma empresa para dar o destino correto. E aí você entra na prefeitura para ver se não tem uma cooperativa. Por que não tem uma cooperativa, só tem as empresas? Então existe um quartel, um sistema muito grande que o lixo não é lixo. O lixo virou luxo e o resíduo, hoje todo mundo quer embalcanhar. Então por isso que o catador, né, Francisco, tem que lutar, a gente tem que se organizar, lutar em cooperativa para lutar pelo nosso direito. Agora, a política nacional dos resíduos sólidos não melhorou a vida de vocês? Não é mais forte a lei federal do que essa municipal? É mais no respeito, né, Francisco? A lei tem, mas tem. Na verdade não é respeitada. A lei federal? A lei federal, é. A gente ficou 20 anos para ser aprovada. Foi aprovada em 2010, né? Isso. Quando foi aprovada, aí ficamos super felizes, agora nós vamos... Porque esse projeto, essa política nacional inclui os catadores, né? Sim. Vamos melhorar a nossa situação com essa nova lei. Aí vem as brechas que outras empresas particulares, ou seja, qualquer empresa que vem de outro país, ela também pode trabalhar com a coleta seletiva, ela pode fazer aquilo que era para os catadores fazer, a empresa pode fazer. Até os incineradores, né? A ideia dos incineradores, que isso é ruim para a sociedade, para o planeta. A questão dos incineradores, a gente vem discutindo aí há 20 anos, nos consórcios da vida aí, a gente... Onde tem incineradores? Incineradores já tem em vários países, só que os países que têm incineradores, eles reclamam que a gente tem encontro... Está sucateado, né? Está fechado. É, em nível nacional. Nós temos encontro em nível nacional. E os catadores desses países, onde tem incineradores, que é o que nós já visitamos, né? Os catadores visitaram. França, Alemanha. Sim, França, Alemanha. Eles falam que lá eles já estão fazendo tudo para acabar com os incineradores. Porque polui também. Polui a natureza, o meio ambiente, gera as oxinas e furanos, gera câncer de pele. É o que eles colocaram para a gente, não só os catadores, mas também os ambientalistas, os técnicos que estudou, pesquisou. E aqui tem algum lugar? O Brasil tem incineradores? A ideia no Brasil é implantar. Tem algumas cidades, já existem alguns incineradores comprados. O problema que a Francisca coloca é que o incinerador vai contaminar, ele vai tirar, ele vai queimar material reciclado, vai tirar o pão de cada dia do catador da catadora. Só que hoje o discurso também não é mais incinerador, né, Francisca? O discurso hoje é uma cara mais bonita, se chama usina verde, mas é a mesma coisa. Então a sociedade tem que ficar alerta com isso. E tem combustível, o que ele vai usar para queimar, né? Ou madeira, ou gás. Mas vai queimar o Brasil, nós somos um país tropical, aqui não funciona esse... E nós aqui em São Bernardo, tem um projeto em São Bernardo, que é para implantar os incineradores no antigo lixão da Varenga. E nós, catadores... Mas vocês estão fazendo barulho para não implantar? A gente tem uma ação popular, eu sou uma das atoras da ação, aberta contra a prefeitura de São Bernardo e a prefeitura de Diadema. Na questão da queima do resíduo. Assim, não é que a gente é contra o destino do lixo. Todos nós queremos um destino correto, da matéria-prima, do material reciclado. É uma preocupação também nossa do catador, porque o lixo... Você acha que o catador tem uma consciência ambiental hoje? Tem, porque nós sabemos que o lixo não é um problema só do catador. E sim, um problema de todos. Da sociedade civil, do poder público, da empresa privada. É um assunto que precisa ser melhor discutido, né? Tem que ser melhor discutido. Agora, me diz uma coisa, quantas horas você trabalha por dia, Francisco? Oito horas. Está trabalhando pouco, estou trabalhando dezesseis, quase tudo. Meu Deus! Vamos ver mais um vídeo e a gente já continua a conversar. Adriano era auxiliar de limpeza. Sandra era faxineira. São exemplos de pessoas que melhoraram de vida por causa da reciclagem de lixo. Quando eu ainda não era uma cooperada, meu salário era bem menos, bem menor. E eu tenho oito filhos, então era bem problemático, sabe? Para manter. Dá para ganhar um dinheiro, né? Para ajudar dentro de casa, manter minha família. Uns era carinheiro, outros era dona de casa. E assim por diante. Ninguém nunca, não tinha conhecimento de cooperativa. O Semasa entrou com esse programa, teve a incubadora, tivemos curso de cooperativismo. Fizemos o curso e começamos a fazer esse trabalho de cooperativismo. Mas antes, a maioria estava desempregado. Eu, por exemplo, mesmo era desempregado. Duas cooperativas de Santo André têm mais de 200 pessoas trabalhando com o lixo. Eles separam e vendem todo o material reciclável que chega. Nós triamos, prensamos, separamos esse material, vendemos esse material. E com esse material pagamos nossos impostos, cesta básica, IPIs. E a sobra, que nós chamamos de sobra, nós dividimos por partes iguais. As mais de 200 toneladas de material que eles reciclam por mês, dão em média 300 reais para cada cooperado. O que muitos falam que é lixo, para nós não é lixo. Para nós é uma matéria-prima. Francisca, você também, né, Bispo? O que vocês conquistaram trabalhando na reciclagem, como catadores? Na vida de vocês? Na minha vida, eu conquistei conhecimento, porque eu era leiga, né? Eu não sabia a importância da reciclagem. Eu trabalhava como catadora por necessidade. Hoje eu trabalho com consciência, porque eu sei que eu estou fazendo um bem para um todo. Agora, você chegou a morar no lixão e hoje você tem sua casa própria? Hoje eu tenho, hoje eu moro na minha casa. Quantos filhos você tem? Tenho três filhos. Já tem netos? Três netinhos lindos, maravilhosos. Tem orgulho do seu trabalho, seus netos? Tenho orgulho do meu trabalho. E seus filhos também? Meus filhos também. Eles chegaram a trabalhar de catadores? Não, meus filhos nunca chegaram a trabalhar, porque eu trabalhava e trazia para eles. Mas eu nunca deixei eles trabalhar lá, porque era muito perigoso também. Sim. Eu mesmo nunca deixei. Tinha muita catadora que levava os filhos para trabalhar lá, sustentava a família, a criança, trabalhava. Você nunca deixou? Eu nunca deixei meus filhos trabalhar. E você, bispo? Então, acho que como catador, nós temos, acho que todos, mesmo trabalhando no lixão da cada hora, vim para São Paulo, morei numa situação de rua durante seis meses e a vida da gente dá a volta. Então, no mesmo local que eu dormia, na rua Brigadeiro Turbias, 298, eu e mais 60 famílias de catadores vamos mudar o ano que vem. Então, a mesma calçada, hoje, o ano que vem, em março, eu vou morar no apartamento de dois quartos. Então, hoje já tenho três filhos. Eu queria que um... Meus filhos trabalham comigo na catança, mas eu queria que um deles fosse ser um catador, mas eu queria que se ele quisesse um catador mais... Um catador mais avançado, com equipamento, com carrinho elétrico. Já tenho um netinho, mas ele tem que ser o que ele quer, né? Mas acho que, na questão como catador, ele tem orgulho que eu faço, né? E multiplicar isso para todas as pessoas, né? Ser catador não é vergonhoso. Ao contrário. É um trabalho nobre. É um trabalho nobre e faz bem para o planeta, para todo mundo. É orgulho, né? Agora é com você, Claudio. Mais uma canção? Mais uma canção. Você podia fazer uma música para os catadores, cara. Posso fazer, posso fazer. Eu vou cantar uma que fala um pouco do planeta também. Se o céu se abrisse e eu pudesse ver o sol Talvez uma luz surgisse como um novo arrebol Quem sabe eu compreendesse o que essa gente faz Ferindo o nosso planeta, sujando os próprios quintais No meio dessa fumaça, no campo e nas capitais O homem também é caça, tanto quanto os animais Eu sei que essa gente prensa Que isso tudo tanto faz Mas é uma ferida imensa Só resta voltar atrás Apenas ter o prazer, nada mais De pôr os meus pés no chão Ouvir nas matas em todos os tons O canto de sabiás E a cada lágrima que o céu chorar Existe outra que corre do olhar Águas que juntas transbordam o mar Voltam ferozes pra nos avisar É uma ferida imensa É uma ferida imensa É uma ferida imensa Obrigado 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 Obrigado